Ainda na última sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Grupo Guerreiros do Quilombo realizou na Praça Dom Luís Marelin um evento denominado Mulher Capoeira, Mulher Guerreira. A atividade aberta homenageou as mulheres. No início da manhã de sábado, o Grupo de Capoeira, Balanço da Ginga, que existe há sete meses em Caxias, abriu os trabalhos do seu primeiro batizado em frente à Igreja da Matriz. O ato alusivo ao Dia Internacional da Mulher foi seguido de uma caminhada pelo Centro Histórico de Caxias e contou com a participação de mulheres do Grupo de Carimbó do Campo de Belém, onde só participam mulheres que já são mães. E seguiu até a Academia Caxiense de Letras, onde foi realizada uma roda de capoeira. Nesse evento nós estamos aqui homenageando as mulheres, né? Parabéns a todas as mulheres do mundo inteiro, né? Que é um dia especial. E também é um dia que nós estamos comemorando o nosso primeiro batizado de capoeira, né? Que é o evento onde se congratula os capoeiristas, onde eles vão receber suas graduações de acordo com seus níveis de jogo, de desempenho, tá bom? A gente foi criando um grupo de amigas, de mães, só podem participar mães. E aí foi surgindo e foi aumentando e hoje somos em torno de 20 mães. É para homem, menino e mulher. Então eu, como idealizadora e à frente desse projeto, mostro para a sociedade o nosso poder de se manter sozinha, digamos assim. Aqui no Espaço Cultural Guerreiros do Quilombo, no bairro Campo de Belém, as atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher também foram realizadas. Concurso de Capoeira Regional. Foi um dia inteiro de treinamentos e práticas, onde as mulheres do grupo puderam conhecer novas técnicas e participar de um intercâmbio cultural com profissionais que vieram de outros estados. O evento já está na sexta edição. Mostra as nossas mulheres que estão passando, buscando mais técnicas, para elas se destacarem mais ainda nos seus grupos. Da cultura, da integração, tanto também da socialização entre os grupos e entre as pessoas que praticam capoeira. O Grupo Guerreiros do Quilombo existe há 32 anos em Caxias, realizando trabalho social. E agora começa a acolher os frutos. Primeiro com a construção da nova sede. E agora com a chegada de novos patrocinadores que incentivam a cultura. Divulgando a cultura, dando apoio, como for viável, para fazer isso acontecer. E é importante que a gente esteja inserido também no meio da cultura. Nós temos as estruturas de Fortaleza, de São Luís, pessoal de Terezinha. Então assim, todo ano a gente vem melhorando mais esse evento. A gente sabe que é muito importante, não só para Caxias, mas para todo o país. É importante isso.